Ah, acha? Foda-se Cheguei Cheguei cedo? Não cheguei de serviço agora, é doido? É doido, é? Ai 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 Cheguei a 5 e meia, fi Foda-se, acha que eu sou da distribuidora? Foda-se, acha que eu sou da distribuidora? Foda-se Foda-se Falou, estou jogando mal lenda aqui, falou, tchau Foda-se Tô jogando videogame mal lenda, falou, tchau Só vou morrer Que que é, menino? Entendi nada Foda-se, não tem dia pra comprar picanha Não, maluco, cê é doido, é? Cerveja eu já comprei, falta você comprar picanha Eu comprei a mão minha domingo, caralho Foda-se Foda-se Ô Jack, Jack Gastei 18 euros numa peça de carne Ele quer que eu compre uma picanha agora Foda-se, eu tô trabalhando Foda-se, eu acho que eu sou da distribuidora Tá rico, Jack Você é dono de casa de carne? Pergunte ele se é dono de casa de carne agora Como é que é? Você é dono de casa de carne? Pergunte ele Tá escutando aí, Thiago? Fala do meu vendo Cê é dono de casa de carne, ô palhaço Foda-se 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 Você quer que eu disparo na frente do gajo? Hã? Quando eu te agir, cê me fala Jack Falta quanto aí? Falta mil ainda Falou, falou Foda-se 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 Thiago acho que eu trabalho pra ele Foda-se 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 Não, não, tá perto, tá perto aqui. Tem ninguém não, né? Ah, eu não sei, né, mano? Ah, eu vou te salvar e vou correr. Vou cair aí mesmo, hein? Obrigado. Vamos. Boa. Peguei mais dinheiro. Peguei mais dinheiro. Tem que esperar cair o drop agora. Cair o drop. Bora. Vamos fazer uma missãozinha aqui. Vamos fazer essa aqui. Não cabe nesse. Não? Vamos. Então, vamos lá pra Quari, meu. Tem que ver mais ou menos onde está. Se bem que isso vai fechar por aqui. Deixa que ele se avalie. Vamos passar a posição. Não, mas nem vamos fazer, Jack. Nem vale a pena ir lá mesmo arriscar. Acabei de ver gás pra lá. Ah. Vamos, vamos, vamos aqui. Ok, vamos fazer um arco. Vamos subir lá em cima! O caos está fechando! Relocatando a zona segura! O que está na área? Eu não sei o que você vai descer daqui, mano. Mas eu falei para você que eu ia lá pegar a arma, mano. Eu estou sem arma, mano. Eu troquei. Estou sozinho com os gajos aqui agora. Não está sozinho, não. Se você pular aqui onde eu estou e vem para cá. Como é que você está sozinho? Pula aqui. Que eu dou cobre daqui. Então morre, meu. Foda-se. Eu estou falando para você pular porque eu estou vendo daqui. Eu vou matar os caras, hein. Então vai. Mata aí, o bonzão. Olha o gajo ali, olha o gajo ali, olha o gajo ali. Target spotted! Eu vejo movimento! Eu sei que vai morrer aí. Tem um inimigo aí, olha. Hostiles na área! Estou falando que vai morrer aí. Estou na frente, Tech. Está cagando nisso. Tech é do meu lado. Pula. Vai ser assim. Desce a teada e vem te ajudar. Vai ser assim. Desce a teada e vem te ajudar. Vamos para onde? Para cá? vamos que você pegou essa ralanha não consegue chegar no objetivo, aporte o contrato tem que andar vai para cá Jack, vai para cá mas a gente está sem couve aí embaixo relaxa esse aqui é para cima para pegar um couve em cima para nós ver embaixo boa calma Jack, calma, vai doidão não vai loucão não calma isso que eu ia te falar mano, foda, achei que era um desse aqui Jack, vou lá correndo vamos juntos calma, relaxa vai não, vai não, vai não, volta, volta e me liga ali entra aqui dentro, entra aqui dentro está marcado aí ele está mirando no drop onde que ele está está essa direção aqui mais ou menos, acaba né então vamos ficar de boa aqui, nós também está safe vamos 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 na frente vamos 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 colocar aqui assim, proteger suas costas aí vamos ficar de boa então, temos quantos, tem 14 vivos Jack, 8 equipe vamos esperar o pau comer, nós também aqui nós dois não, não, protege o meu lado aqui, eu vou ter o seu fica lá onde você tava, que você tem cover, caralho, foda-se, fica parecendo a carilho, snap e vê também, Jack, vou ficar quieto, Jack se você quiser deitar daí também, o peso não te vê, calma, dou com sono não, ah, foda-se, tá bem o charme é boa, hein, Jack ah, esse aqui é MP, é boa merda 11 os guardes vai vim pra cá, pra casa, esconde, fica de boa onde você tava no canto, Jack eu tô só vendo aqui, mas não vê não, fica quieto lá mesmo, você vendo aí os cara te vê, nós tá sem gosto, sem porra nenhuma 10 10 vivos mano, 10 vivos você já matou quantos? fica no canto Jack, deixa que você tenha muso relaxa Eu já matei dois, eu sei. Ih, é o cara que tá rushando ali. Hostiles na área. Oito. Tem cinco esquadras. Boa! Estamos bem, lindão! Vamos ganhar essa aí. Estamos bem, lindão! Vê um heartbeat aí, Jack, se você pega alguma coisa. Hum? Vê no heartbeat se você pega alguma coisa. Boa. Não. Tá, tranquilo. Eu tô com medo de vir atrás da gente aí. Relaxa. Tem três esquadras, então é nós e mais dois. Somos seis, dois e já. Vamos ter que correr. A BNT é inimigo, ó. Só viu, só viu. Dá pra ir? Vem. Vem. Você tem o gás em baixo. A zona de segurança é relocatada. Nossa, eu falei pra você ficar quieto lá por causa disso, tá? Às vezes tu me escuta. Por causa do gás também, né, mano? Por causa do gás. Vigia a porta lá. Não, não, não dá a cara não, sai daí. Vem onde é que eu tô. Não dá a cara não, o gás tá aqui, ó. O inimigo, ó. Vigia a porta de lá. Ó. Vai entrar aqui. Mano, eu derrubei, derrubo outro. Eu morri pelo gás. Ah. Eu consegui matar uns, velho. Só ficou ruim. Ficam me pegando, caralho. Foda, Jack. Tá pro jogado, hein? Tá sem flaca também. Você vacilou, tô falando. Se você tivesse ficado onde eu falei, eu não te via, mano. O gás, o gás. Mano, o gás o quê? Eu tô falando que você foi... O seu levou tiro, caiu porque você botou a cara lá, meu. Eu falei pro cê, ué. Sim. Tá, pois. Não me escuta. Pô, meu Deus. Joga essa merda. Ai, eu vou lhe tomar um café pro nosso piar de emoção, Jack. Então falou. Já, já vem. Vai sair? Ok. Não, eu vou arrumar a sala aqui, então. Enquanto cê vai lá. Vou arrumar o sofá aqui. Beleza. Mas foi bem a jogada essa, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.